Bom dia galera, hoje nós estamos aqui na loja da Cerâmica Judite e vamos fazer o filme pra vocês aqui, gravar alguma coisa aqui tem alguns contatos, mas vou deixar na descrição né, endereço, telefone tudo certinho pra vocês aí tá, então vou mostrando o que eles tem aqui e o que tiver preço nós vamos mostrando também lembrando aí quem gostar do vídeo né, deixa o like, se não for inscrito se inscreva no canal, compartilha o vídeo, indica o vídeo aí com um amigo, faz um comentário aí né, pra ajudar o canal Tocando uma música lá né, vou ter que colocar uma música de fundo minha lá, pra não dar problema no YouTube Tocando uma música de fundo Música Vamos lá. 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 Vamos lá.